5 a Sec chegando pra facilitar a sua vida aqui no Shop Web TV. Gente, cheio de promoção sempre por aqui, viu? Olha só, pra você que trouxer tapetes, abaixou o preço. A lavagem de R$ 44,00 caiu pra R$ 33,00 o metro quadrado. As cortinas também com promoção de R$ 23,00 por R$ 16,00 o metro linear. E tem a promoção dos ternos que faz o maior sucesso. Cinco ternos, você paga apenas R$ 135,00. Tem os pacotes que facilitam a sua vida, você organiza o seu orçamento. O mensal, R$ 300,00. O trimestral, R$ 270,00 por mês. O semestral, R$ 250,00 por mês. E o anual, você tem uma grande economia, apenas R$ 240,00 por mês. Cinco a Sec, tem vários endereços aqui em Guarulhos. A gente tá na Paulo Facine, número 383. O telefone é o 2441-355. Tem também na Tiradentes, na Timóteo Penteado. Cinco a Sec, vem pra cá. Tchau.